Eu diria em dois bancos, porque de facto a convocatória é muito alargada, são 30 nomes na ficha de jogo do Sporting. E eu diria também, até porque estamos praticamente no início da partida, eu diria que a grande nota de destaque vai para a entrada das equipas. Ouviu-se Sporting, 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 tochas, fumes também na parte exterior do estádio, até porque há adeptos nas imediações do estádio da Bela Vista. Dizer-te já no arranque do jogo e também como lançamento para a tua intervenção inicial, José Carlos Souza, boa noite. O Sporting com Fedal na esquerda e Inácio como central do meio. E relativamente ao Angé, havia de facto aqui a dúvida de que falávamos também na divisão da partida, a presença de dois jogadores que são laterais esquerdos de origem, um deles vai jogar como central e portanto apresenta aqui uma linha também de três centrais a formação do Angé. Sim, é verdade, parece que é assim mesmo que se vai apresentar com uma linha três, depois dois alas, uma à esquerda, a outra à direita. A questão é se está com três médios e dois homens mais adiantados. Bem, dependendo disso, isso é uma coisa que nós já vamos com certeza perceber daqui a pouco o Sporting já enaltecer este. E bem, Fedal vai estar sobre o lado esquerdo, Gonçalo Inácio sobre a zona central. Constrói muito bem com o seu pé esquerdo, lê muito bem o jogo também. E portanto fará tudo sentido a forma de estar e de jogar do Sporting Clube Portugal no seu 3-4-3 habitual. Olhando aqui para o Sporting e num primeiro olhar também, exceto quando aqui a questão Adan, que à partida, e se nada de anormal acontecer, será o titular na supertaça e no arranque do cabinato também. A questão Coates, que vem de férias e portanto apenas ontem chegou, será de facto este 11 muito, muito próximo daquilo que vai entrar a nível oficial. Recordo que é a primeira vez que os três jogadores que estiveram no Euro 2020, Nuno Mendes, Palhinha e também Pedro Gonçalves, entram de início, já tinham jogado no decorrer da segunda parte frente ao Belenense State. Sim, agora tem a titularidade. É normal acontecer isto mesmo, para ver se conseguem antes do jogo do Sporting de Braga, conseguir ter pelo menos dois jogos. Não vou dizer que vão ter 90 minutos nos dois jogos, não. Já aproximarem então 90 minutos, talvez, na última partida. Mas é assim, não tenho dúvidas que este é o 11, já muito perto daquilo que poderá ser o 11 mais forte, competente, para defrontar o Sporting de Braga. Quando for a doer a competição disso, não tenho dúvidas. Ataca a equipa leonina, recuperação para Nuno Mendes. Nuno Mendes, que continua a ser um dos nomes mais referenciados na possibilidade de transferência. Nuno Mendes e João Palhinha são os dois mais citados. Também se fala de Mateus Nunes, embora aí no plano financeiro, com verbas inferiores. Há que, quer Nuno Mendes, quer Palhinha, podem proporcionar à equipa leonina. Bola em Fedal. A jogar com o Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio, que já marcou também nesta pré-temporada. Marcou numa bola parada de cabeça, frente ao portimonense. Aqui, no empate a dois, neste mesmo estádio, lançamento para a equipa do Sporting e para Ricardo Osgaio. À partida, ganhou aqui, com a lesão de Pedro Porro, a titularidade no corredor direito da formação do Sporting. Mas atenção àquilo que o jovem Gonçalo Esteves conseguiu mostrar. Aqui também, neste mesmo estádio, no tal empate a dois com o portimonense. O irmão de Tomás Esteves, jogador recrutado ao Futebol Clube do Porto, esteve, de facto, em excelente plano nessa partida para a temporada. E, por agora, até pela lesão de Porro, por aqui continua integrado os trabalhos da equipa. Claro que sim. Faz tudo sentido. Um jogador que é contratado para estar na equipa B. E atenção, porque é um jogador muito, muito promissor. Nada garante que, durante o decorrer da temporada, não consiga mesmo ter alguns minutos. De qualquer forma, é contratado o Ricardo Osgaio. Pedro Porro é o titular da posição, vai ter de aguardar. Mas caso haja castigos e lesões, como é o caso de Pedro Porro, nunca se sabe quando é que pode estar em titularidade da espreita. Cá está aqui, é bem visível a linha de três centrais. A questão é, pode ser, é um jogador que recebe a bola número 6, joga como central. Ele que é lateral esquerdo de origem, joga Dumbiá a fazer o corredor esquerdo. Joga Jimmy Cabot a fazer o corredor direito da formação francesa. Passo de Tabata, vai à procura de Pedro Gonçalves. O corte da defesa francesa. Cabot a jogar com o Mangani. Ebossé. Traoré. Dumbiá. O equipa do Angé que nesta pré-temporada empatou a dois golos com o Nior. Ganhou ao Chateau-Rou. Corte de palhinha apenas da bola. Ficou ali com algumas queixas do jogador. É uma abordagem semelhante à que teve no Campeonato da Europa e que depois acabou por custar. Vamos ver. Ele toca de facto na bola, mas depois há ali o contacto, embora... Arrisca muito. Arrisca muito. Arrisca muito. Arrisca muito. Apesar de olharmos para o lance e dá para perceber que não há aqui grande contacto, mas o que é certo é que arrisca muito. De grande parte das vezes, bem. Porque corta a bola. É um jogador muito deputuoso ou palhinha. É o que ele tem de bom, mas às vezes arrisca em demasia. Ataque novamente a equipa do Sporting. Chegaio. A jogar com o Neto. Gonçalo Inácio. Acrescenta qualidade de passe na construção ofensiva a este jovem central. Confesso que de forma, pelo menos ao olhar daquilo que foi a época passada de Inácio, assim que assumiu o lugar no Onze, foi algo surpreendente à ausência do jogador do Campeonato da Europa de Sub-21, mas obviamente que o Rui Jorge saberá melhor do que ninguém, mas por aquilo que foram as prestações do jogador, de facto, surpreendeu um pouco. Sim, e suscitou ali algumas dúvidas, contestação, dúvidas barra contestação. No entanto, aquela linha defensiva é uma linha defensiva em quem confia muito o Rui Jorge. E como tal, optou por não levar o jovem defesa central, que tem tido um papel fundamental. Constrói muito bem. Foi do seu pé esquerdo que, na época passada, surgiram alguns dos gols do Sporting. Portanto, constrói muito bem. Lança muito bem. Um título. A taça da Liga, o gol de Pedro Porro, foi passe de Gonçalo Inácio. Com peso, conta e medida. Portanto, é um jogador que, e em quem o Ruben confia. E, neste caso, a jogar sobre a zona central, a jogar sobre o lado direito, quando é confrontado com a possibilidade de ter de jogar com o seu pé direito, de sete dificuldades. Mas isso é normal. Mas é um jogador que, mesmo a jogar à direita, deu bom rendimento. Ora, e por falar em Ruben Amorim, o técnico do Sporting, pela primeira vez, aproxima-se aqui do limite da área técnica. Isto é um estádio com a pista de Tartã, e por isso o banco está muito longe do relevado. Aí está Ruben Amorim, agora de Cócoras, acompanhando tudo aquilo que vai acontecendo no relevado entre Sporting e Angelo. Passe de bola para a equipa leonina. Tentou ali o jovem Chou, Mohamed Alixou, jogador de apenas 17 anos. O jogador que tem aqui também uma oportunidade internacional sub-17 pela seleção francesa. Lançamento para Nuno Mendes. Bala para Paulinho. Avançado, recrutado na época passada ao Sporting Clube de Braga. E aqui uma exigência de Ruben Amorim. Um longo namoro com o Paulinho. E caro namoro. O mais caro de todos, os que o Sporting já teve. Marcou três golos no Sporting. A nível oficial, naturalmente, desde que chegou a Alvalade. Lançamento para Nuno Mendes. O Paulinho. Vai virar muito bem para Ricardo Jogaio. Apoio de Nuno Mendes no corredor. Joga curto com Bragança. Palhinha. Muito bem, o Sporting. A paciência que tem com bola. Não tem qualquer tipo de problema. Se não dá para arriscar, toca, joga. Repara, o Ricardo Jogaio veio para dentro. Podia ter colocado, endossado a bola na profundidade. Já tinha três, quatro jogadores, mas não. Percebeu que era risco. Guardar bola. Ter posse. Foi este Sporting que vimos a temporada passada. E, pelos vistos, o Ruben vai manter esta tolada. Recuperação para a equipa francesa. Mas, rapidamente, Gonçalo Inácio volta a dar a posse de bola ao Sporting. Nuno Mendes. Acabou por não ter oportunidade de jogar qualquer minuto no Campeonato da Europa. Recordo, também, que teve uma lesão que impediu essa possibilidade. Desde logo, e depois, para além disso, havia ali a questão do Rafael Herrera, que também tem muita qualidade. Sim, sim. Mas a questão da lesão foi fundamental. Sim, colocou fora logo e imediatamente. Portanto, nunca teve. Rapido Rocha, só juntando aqui, que eu acho que é fundamental. Se Nuno Mendes tivesse tido minutos no Europeu, não sei se o Manchester City não se tinha já chegado à frente pelo jogo internacional português. Bola para o Paulinho. Um jogador que terá, também, a nível de golos, uma exigência maior na nova temporada. Inevitavelmente, fez apenas seis golos no Campeonato passado. Um número baixo, manifestamente baixo. É verdade que é um jogador que trabalha muito. Fez cinco assistências, também. E digo seis golos na época toda, incluindo aqui, também, os golos que marcou no Sporting Clube de Braga. Fez três pelo Braga, três pelo Sporting. Olhando apenas para o Campeonato. No total da época, fez Paulinho treze golos. Sendo que seis deles foram no Campeonato. Sim, é pouco. Pede-se mais, como estamos a falar de um jogador, não pelo dinheiro que custou ao Sporting, mas por aquilo que representa na forma de jogar de Ruben. Eu sei que o Paulinho faz muitos movimentos de aproximação. Movimentos de retura são pedidos aos outros dois jogadores que se aproximam do ponto de lança. Portanto, muitas vezes, é trabalho para a equipa, como há pouco disseste, e muito bem o que o Paulinho faz, mas a um ponto de lança pede-se sempre golos. O Abretão agora tem a equipa francesa. Mesmo assim, fica com a bola. Acaba por ganhar o pontapé da baliza. Mas nota-se que está muito atrás a equipa do Angé em relação ao Sporting, a todos os patamares. Em termos de jogo, na forma como se apresenta até fisicamente, a velocidade, claro que depois depende de que tipo de treino estão a ter neste momento. Se carga, se mais carga, menos carga. Portanto, depende muito disso também. Mas bem o Sporting. Ataque novamente do Angé. Sofiane Poufal. Ganha perante o Nuno Mendes. É agarrado à falta. Indiscutível. É, sem dúvida, já tinha passado por o Nuno Mendes. Bofala na zona direita do ataque do Angé. Acaba o Nuno Mendes por puxar Bofala, não deixando o número 13 do Angé progredir do Real Vatui. Por isso, temos este livre lateral no ataque da formação francesa. Pontapé livre para o Angé. É verdade que o jogador da equipa francesa, num movimento que é tradicional, do atacante também a segurar a canisola do adversário, mas depois é mais evidente. E mesmo nas barbas ali do árbitro ociliar, não teve qualquer problema assim na altura. Curiosamente, vão sair o corte de Nuno Mendes. Tabata. Adiante da Ingenazia Pedro Gonçalves. Tabata que fez um excelente jogo. Diria que nasce, nesta pré-temporada, uma nova possibilidade para aquela posição ao lado de João Palhinha, partindo do princípio. Porque esta é uma questão que, de facto, ainda está em aberto. Uma questão que Palhinha está longe de ser garantido que fique no Sporting no decorrer da temporada. Porque foi o único que, de facto, valorizou no europeu. Nuno Mendes e Pote não jogaram no Campeonato da Europa. Palhinha esteve em dois dos quatro jogos e esteve em bom plano. Tem também interessados. E, portanto, veremos se fica. Mas, se ficar, para aquela posição ao lado, haveria, desde logo, a posição chamada natural de Mateus Nunes, que fez a posição muitas vezes e bem na época passada. Pote, no tal regresso às origens, mas, aparentemente, pelo menos para já, o Ruben Amorim não está para aí virado, porque é o segundo jogo em que coloca Pote na posição em que jogou quase sempre na época passada. Depois, Bragança, outra opção natural e que também jogou algumas vezes na época passada, a surpresa é, de facto, Tabata, que foi lançado como lente-estado e jogou francamente bem nos céus do Alvaro. Esteve bem. Eu julgo que foi a necessidade. O Ruben Sinto é uma necessidade que puxava alguém para as zonas interiores. Lembrar também que Tabata, no Portimonense, já o jogou em zonas interiores, mas como 10, como um segundo avançado, já o tinha feito. Tem um pé esquerdo refinado. Disso aí ninguém pode acusar Tabata. Alguma inconstância, às vezes, do ponto de vista exibicional, mas é um jogador de desequilíbrio, é um jogador agora a jogar na posição ao lado, ou como médio centro puro. Foi uma novidade para mim vê-lo naquela zona de terreno e que bem que esteve Tabata. Ele que, na formação e numa fase inicial da carreira, o próprio assumiu depois no final do jogo à Sporting Verde. Passou também por essa zona central, daí ter até uma adaptação relativamente tranquila à posição. Ataca novamente o Angé. O número 7, Rachid Aloui. Palácio Brar para Chou. Consegue passar por Inácio, ainda o jovem de 17 anos. Atraso para Cabo. E pode ser. Mangani. Dumbiá. Traoré. Bem agora, receber no meio, Mandi. Remata de muito longe, sem perigo. Foi aqui no corredor central, alguma passividade por parte do Sporting, acabou por-se adiantar no relevado. O jogador do Angé testou a meia distância, remata de pé esquerdo, mas sem perigo para a baliza de Luís Maximiliano. Antecipação da Traoré. Estas duas equipas e às vezes na pré-temporada esse aspecto tem alguma influência. O tempo diferente de preparação no arranque da temporada. Neste aspecto as duas equipas estão muito igualadas, já que arrancam os respectivos campeonatos no mesmo fim de semana. O Sporting até começa uma semana mais cedo devido à superfazer. Sim, sim, sim. Eu acho que isso pode fazer a diferença, até por aquilo que uma outra equipa está a fazer dentro de campo. O Angé, pelo facto de poder ter mais uma semana em relação ao Sporting, estar a ter mais cargas nesta altura, neste momento, e sentir-se, parece que estão mais pesados, as camisolas ou estão mais pesadas, ou o Sporting já está um pouco mais soltinho. O Rubens já está a começar a aligerar, porque dentro em pouco estará já a competir frente ao Sporting de Braga. Bem, conseguir sair na solução individual, depois é puxado o Bruno Tabata. É uma primeira simulação de Bruno Tabata, ele que tem surgido mais descaído aqui pelo corredor direito do ataque do Sporting, depois acaba por ser puxado por Dombiat, quando já tinha ultrapassado a marcação do número 3 do Angé. Livre à direita do ataque do Sporting, Pedro Gonçalves aproxima-se de Bruno Tabata. Um dos dois vai colocar na grande área da formação francesa. Ponta pé livre para a equipa do Sporting. Agora o quarto de hora, ainda sem grandes situações de perigo. Retrofamento a sair, sem problemas para o guarda-redes Petkovic, que já estava no futebol francês, no Lorient. Está agora ao serviço da formação do Angé, este guarda-redes montenegrino internacional. Passo longo para Cabo. O entirado vai Nuno Mendes. Depois o cruzamento a ser ainda cortado por Nuno Mendes. Tabata. Tabata a ficar aqui com uma camisola que tem tido algum peso negativo nas últimas temporadas. Não tem medo. Não tem medo desse peso negativo. Já foi Defi, por exemplo, mas não tem sido uma espécie de maldição desta camisola 7 com vários exemplos na carreira recente do Sporting de vários jogadores. Recordo, por exemplo, Mários Nicolai, que teve uma visão gravíssima. Aliás, a questão foi de tal forma evidente que ali houve um período no início do século XXI que a partir de 2003, ali durante 3, 4 anos, ninguém usou a camisola 7. Recordo também Ismailov, também o russo, com muitos problemas físicos. Depois, alguns flops da formação do Sporting. E não foi bem a questão das lesões, foi mais a questão do desempenho esportivo. Casos de Pocinov, de Refren, de Chikabala. Os jogadores que todos eles ficaram com a camisola 7. Tabata, não tem problema com isso. Eu não ficava com o número 7. Tabata riscou muito. Ataca novamente o ONG, bem no corte, esgaio. Mas o ONG aqui a crescer, pelas aulas. É uma equipa que está ao longo desta primeira parte. O Sporting a perder algum gajo, estava a ter bola, estava a conseguir assumir o jogo. E neste momento o ONG está a conseguir começar a ter alguma bola, a sair para contratar quando entendo que o deve fazer, a começar a incomodar o Sporting. No entanto, julgo que é isto que o Ruben pretendia que fosse um desafio interessante para este Sporting Clube Portugal. É uma equipa que está, de facto, a criar dificuldades à formação leonina. Recebe Manso, central do lado direito da formação do ONG. Manso à direita, Traoré como central do meio, o número 8. E depois Eposse, o central do lado esquerdo. No corredor direito joga Jimmy Cabo, no corredor esquerdo o Tumiá. Aliás, um sistema com algumas semelhanças com o do Sporting, sobretudo na questão defensiva. Depois de um ataque, liberta ali o Cho e o Aliuí. Dois homens no ataque, ao contrário do que faz o Sporting, que joga num 3-4-3. Sim, são dois homens na frente, com este homem que vemos agora, Bufalo. É um jogador que baixa um pouco para criar e depois aproxima-se mais junto dos dois homens mais atacantes. Mais uma bola para o corredor direito e para Jimmy Cabo. Equipa francesa a carregar nesta fase inicial o corredor de Nuno Mendes. Daí também, há instantes, Rui Pedro Rocha, os primeiros sinais de impaciência de Ruben Amorim. Mais uma perda de bola no meio-campo do Sporting. E Ruben Amorim, de imediato, a abrir os braços e a pedir mais atenção naquela zona do meio-campo. No entanto, o Sporting, pela forma como está a pressionar, 4 homens a pressionar um pouco mais alto, Palhinha fica sozinha ali no meio e depois uma linha de 5. É um grande buraco que está ali naquela zona central e o Ruben percebe isso. Se a pressão for bem feita, a bola não entra naquela zona, mas se entrar, é um perigo para o Sporting neste momento. Olha para Monson. Corte de Nuno Mendes. Sofre ali um pequeno toque, ponta pé livre para a equipa do... A presença também nas bancadas dos jogadores que recentemente se juntaram à equipa. Estamos a falar dos internacionais sul-americanos. Seba Coates, uruguaio, Gonzalo Plata, internacional ecuatoriano. Eles que apenas ontem se juntaram à comitiva do Sporting, estiveram ambos ao serviço das respectivas seleções na Copa América. Não é bem jogado agora para o Bragança. Sabá, sim, Coates, que foi considerado o melhor jogador do último campeonato. Aliás, o Sporting esteve em força no 11 ideal da temporada. Normal. Na última liga, com 6 dos 11 jogadores do melhor 11. Sim, mas o Coates foi só um jogador fundamental pelos gols que marcou em determinados jogos, como foi um senhor daquela linha defensiva do Sporting. E foi também o jogador com mais minutos do Sporting na Liga Portuguesa. Ele que, ao todo, participou em 33 partidas. Foi um 6 no 11 ideal. Já agora recordar que os outros jogadores que integraram esse 11 ideal foram quase todos da estrutura defensiva. António Adano, guarda-redes. Depois, Porro e Nuno Mendes, os laterais. Coates, um dos centrais. Palhinha, médio e mais defensivo. E Pedro Gonçalves, que foi o melhor marcador do campeonato, também integrou o melhor 11 da última temporada. De facto, uma época notável para o Sporting. É preciso, de facto, acentuar bem isto, porque os últimos anos foram, de facto, muito, muito difíceis para o Sporting no plano desportivo. E não havia, de facto, grandes expectativas no arranque da época passada. A verdade é esta. Não havia, não havia, não havia. Muitos adeptos do Sporting não consideravam sequer que a equipa pudesse ser candidata ao título, porque não tinham os mesmos argumentos. O que é certo é que a equipa disparou para uma grande, grande temporada. Eu recordo que, na época passada, em 42 jogos oficiais, o Sporting só perdeu 3. É verdade que 2 deles custaram o adeus a 2 provas. Uma delas que motivou até algumas críticas de uma fase inicial da temporada. A goleada sofrida com o Las Klins por 4-1 na qualificação para a fase de grupos da Liga Europa. Depois perdeu com o Marítimo para a Taça de Portugal e disse adeus à prova. E perdeu também na despedida do campeonato perante o Benfica, impedindo essa derrota que pudesse ser campeão sem qualquer design. Foram apenas 3, o que é, de facto, notável. Sim, é notável. É uma época incrível. E já agora lembrar, para além do campeão nacional, 19 anos depois, foi também a conquista da Taça da Liga na final de Galha ao Sporting de Braga com o golo de Pedro Pouro. É sempre uma grande temporada, não é, vale a pena questionarmos isso. No início da temporada eu assumia que achava que o Sporting podia ser a surpresa do campeonato, mas nunca, longe de pensar, que iria vencer o campeonato. Poderia chegar a lugares de Champions, portanto, e chegou, mas em primeiro lugar. Aliás, a questão de o assumir, que foi tantas vezes tema na época passada, só chegou mesmo na última partida em que o Sporting podia, de facto, ser campeão. E quando foi, com o golo da Paula? Sim, mas isso o Ruben acho que geriu de uma forma coerente. Se começou assim, terminou assim, e só quando matematicamente percebeu que iria ser campeão nacional, então aí, ok, ótimo. E acho que o fez bem, nunca criou. E aliás, quando teve uma sequência de piores resultados, o Ruben bem que avisou, eu bem que disse. Portanto, acho que geriu muito bem essa vantagem que teve sempre sobre os seus adversários diretos. E juntar a tudo isso, também, a notável consistência defensiva. O Sporting foi a defesa menos batida do campeonato na época passada, apenas com 20 golos sofridos. Vedal, aparecer ali, conseguir o kart, um jogo muito morno para já. Sim. Praticamente sem oportunidades, nem para o Sporting, nem para o Angé. E agora, com fraca qualidade na definição, ambas as equipas. Chegou ao último terço e com alguma dificuldade. A equipa do Sporting, principalmente, consegue ter bola, consegue jogar, chega às zonas de finalização e tem algumas dificuldades. Repara, mais um passo errado. O normal, nesta equipa do Sporting, é uma equipa que, sempre que tu vias o avançado em vir e aproximação, tinhas dois jogadores, nem são extremos, nem aulas. Portanto, são três avançados, um faz aproximação, os outros fazem rotura. Fisicamente, ainda não estão a 100% para fazer esse tipo de movimentos com intensidade suficiente. É o que está a faltar a esta equipa do Sporting, já se nota. Não sei se o Ruben vai colocar esta equipa a jogar 90 minutos. Eu tenho algumas dúvidas, porque olhamos para aqui e já vemos que já estão em dificuldade alguns destes mesmos jogadores. Portanto, ou então, quero acumular minutos e vai fazê-lo. Porque amanhã, inclusive, vão ter um jogo frente aos sub-23 do Porto Imonense. Portanto, é a gestão física que o Ruben vai ter de fazer do seu plantel. Lembrando que no banco de suplentes, neste jogo, estão 12 jogadores. Possivelmente, 11 deles serão titulares amanhã no tal teste da porta fechada com a equipa sub-23 do Porto Imonense. Pontapé de baliza para Petkovic. Traoré. Baladinho difícil para Show. Ainda toca de cabeça, mas sem perigo. Sim, mas muito curioso a forma como o Sporting está a defender. A pressão é elevada. Temos Tabata, Paulinho e também Potti. E depois, ainda Daniel Bragança se junta a estes jogadores. A pressão dos quatro homens deixando Palhinha sozinho na zona central. Tenta ali sair em tabela. Não consegue. Gonçalo Inácio recupera o meio-campo do Angé. A bola chega a Manso. É jogado agora pela equipa do Angé. Show. Aposta na velocidade. Atenção, remate e a defesa. É a primeira situação de algum perigo, dificuldade de Gonçalo Inácio em acompanhar a velocidade de Mohamed Show. E é a primeira, claro, oportunidade de golo nesta partida a chegar ao minuto 26. Sem dúvida no corredor direito do ataque do Angé. Primeiro foi batido a Fedal, depois com Gonçalo Inácio procurando acompanhar a movimentação de Show que ainda remata cruzado aqui ao primeiro posto. Mas estava atento também Luís Maximiano. Mas foi, de facto, o primeiro remate bem enquadrado nesta partida. É verdade. Parecia que estava em dificuldade o Gonçalo Inácio mas sempre perto pressionou. Foi suficiente para que Show não conseguisse levar a melhor sobre Max. Defesa de Santão Luís, Maximiano. Guarda-redes que também não tem continuidade em Alvalade. Segurada. Falou-se-te a possibilidade de arrumar a Odinense. Já não é opção. Porque, entretanto, a equipa já contratou outro guarda-redes mas, aparentemente, houve esse interesse. Sim, mas eu acho que nem faz sentido a saída de Max. Um jogador formado no clube. Sair por 4, 5 milhões de euros. Acho que não se justifica minimamente quando é... Aqui também se o próprio também desejar sair para jogar. Porque Adan, na época passada, não deu qualquer hipótese. Sim, mas sair pode sempre sair por empréstimo. Não a saída em definitivo. Essa é a parte que me deixa algo perplexo. Pode muito bem ser emprestado a um clube de Primeira Liga, Max, e ter aqui a possibilidade de somar mais minutos. Alavante de Show. Ponto da peça. Ir ao lado. É a segunda tentativa do Angé em 3 minutos. Duas oportunidades para o mesmo jogador. É rápido, é forte, vem para dentro. A bola salta no momento em que vai desferir o remate. Mas Max estava a controlar completamente lá. Mas, de facto, um movimento bem muito interessante para a parte de Show. Como disse o José Souza, neste movimento interior, a puxar para o pé esquerdo. O remate perigoso. Ainda assim, ao lado da baliza do Sporting. E, de facto, com Luís Maximiano também a controlar a trajetória do remate. Mais uma recuperação para o Angé, que está melhor na partida nesta fase. Consegue recuperar muitas vezes a bola ainda no meio-campo leonino. Bom trabalho. Possibilidade de cruzamento. Bola para trás. Cruzamento sai agora. Tira Gonçalo Inácio. Recupera outra vez o Angé. No início da partida diria que o Sporting estava mais soltinho. Neste momento o Sporting está bem mais amarrado. E o Angé com muito maior facilidade e num contra um mais rápido. Falta de Palhinha. Ponta pé livre para o Angé. Sem margem para quaisquer dúvidas. De resto, também o árbitro Hélder Malheiro de pronto a interromper a partida. Livre sobre a esquerda do ataque da formação francesa. Após uma falta cometida por João Paguinha. Um pormenor. A falta é indiscutível. Foi óbvio. Só. Palhinha. Ponta pé livre para a equipa liderada por Gérald Baticle. Treator que assumiu agora o cargo de treator do Angé. Equipa que tem como objetivo, diria o mesmo, das últimas épocas. É a sétima época seguida na divisão principal. Isto claro, caso a tal questão burocrática seja resolvida favoravelmente. Recordo que a equipa foi despromovida na secretaria. O recurso está em andamento. Ponta pé livre para o Angé. E aí a bola muito perigosa que com uma grande defesa de Luís Maximiano a negar o primeiro da partida aos franceses. É de facto uma tremenda intervenção de Luís Maximiano. A bola perigosíssima, remate cruzado, ligeiramente rasteiro, dificultando-lhe muito a tarefa do guarda-redes do Sporting. Estava atento e consegue desviar pela linha de fundo. É ponta pé de canto à direita do ataque do Angé. Que defesa. A bola bem puxada, bate mesmo no chão. É muito difícil defender esta bola. Excelente defesa para Magde. É a primeira grande intervenção de um guarda-redes no jogo. Tira a defesa do Sporting. Foi Gonçalo Inácio. É um período, o jogo mais complicado para a equipa leonina. Ficuldade de novo cruzamento. A sair por baixo o corte é de Neto. Bragança. E outra vez a recuperar a bola, mas em falta. Agora com tentativa de sair aqui desta primeira zona de pressão, Pedro Gonçalves acaba por ser travado em falta. Após um bom promenor técnico de Daniel Bragança a libertar para Pote. Mas este a ser condicionado na ação, a ser travado em falta. E por isso é livre para os leões para bater Luís Neto. É dizer que o livro de há pouco foi de Aliuí, uma grande defesa do guarda-redes. Luís Maximiano. Afasta de qualquer maneira a Manso. Bragança, Palhinha, Nuno Mendes a jogar para trás para Gonçalo Inácio. Perda de bola de Pote, sem falta. Indiato João Palhinha a travar pelo menos a possibilidade de contra-ataque. Ia estar na origem da recuperação da posse de bola. Perdeu outra vez o Sporting. Rapidamente. Boa fala, não passa por Nuno Mendes. Muito bem, Nuno Mendes, há pouco. Na sua ação defensiva, a forma como não se deixou liberar o adversário que não toca habilidoso. Recorpo a um lado, bola para o mesmo lado, a não enganar Nuno Mendes. Muito bem, o jovem defesa esquerda portuguesa. Atrasou para Luís Maximiano. Ele que há pouco negou o golo ao marroquino Aliuí. Na melhor situação de golo do encontro. O Angelo está aqui a criar algumas dificuldades no momento em que o Sporting tem bola. Porque consegue ter mais um homem no meio-campo. São três. E o Sporting tem dois apenas. E aquilo que seria uma constante na equipa do Sporting, que era a largura sempre completamente garantida. Os movimentos de rotura, aproximação-rotura, aproximação-rotura, não estão a acontecer com a velocidade que normalmente acontecem. É esta a dificuldade que acho que a equipa do Sporting está verdadeiramente a sentir. Daí a ligação não acontecer com a frequência e a qualidade que o Ruben desejaria. Muitas perdas de bola, coisa que não é normal na equipa do Sporting. É uma equipa muito mais segura na manutenção da posse de bola. Pelo menos em zonas mais adiantadas. A provocar o risco. Palhinha. Mais uma recuperação de bola para a equipa do Angé. Bofado. Acerpa Manso. Começamento para Aliuí. Não termina bem a bola. Aliuí que, na época passada, fez apenas 14 minutos. Uma longa paragem deste internacional marroquino. Ui, agora distração. Sempre está fora de jogo. Não há dúvida nenhuma. Não havendo vídeo-árbitro, não havendo linhas, não há necessidade nenhuma. Bem posicionado o árbitro ao salário. Inácio. Meia hora ultrapassada. Sem que... A equipa do Sporting consiga criar problemas. É difícil. Enquanto tem a bola, perde muito facilmente. Mais uma perda de bola ainda há. Ainda agora mesmo. Portanto, já são muitas as perdas de bola por parte do Sporting. Nem estou a falar de passos de risco para a zona central, onde há um aglomerado de homens da equipa do Angé. Não é fácil. Mas também nesta altura da época pré-temporada. É uma altura onde os jogadores estão com pouco oxigênio. Há muita fadiga acumulada. Os treinadores querem provocar isso mesmo nos jogadores. Portanto, é normal que haja mais perda de bola. O treinador, o Ruben, está a perceber como é que reagem precisamente os jogadores com esta fadiga em cima. É fundamental. E depois, claro, antes da competição, a sério, nesta semana, o microciclo normal retira qualquer fadiga que haja nos jogadores. Portanto, é normal que ainda não haja discernimento para decidir como deve ser. Pedro Gonçalves. Jogai-o. Tabata. Jogai-o com o Tania Albregança. Jogai-o entrou por dentro. Não recebeu aquela bola. Não a fez por dentro. Um movimento circular e apareceu por fora. É algo que tem acontecido muito nesta equipa do Sporting Club Portugal. Envolvimentos por dentro, por parte dos laterais, alas do lado da bola. Cruzamento das Jogai. O cabeceamento. É a primeira bola na baliza do Angé. É verdade que não leva perigo o cabeceamento de Paulinho, mas é a primeira vez que o Sporting chega à baliza contrária. Bom cruzamento. O cabeceamento é que sai com pouca força de Paulinho e à figura. Mas é ao minuto 35 a primeira vez do Sporting na baliza contrária. Sem dúvida a primeira aproximação do Sporting à baliza do Angé. Primeiro lance, eu diria também, com princípio, meio e fim. Jogo paciente do Sporting. Troca de bala segura no meio campo. Depois a abertura à direita com a projeção de Ricardo Jogai. E o cruzamento para a cabeça de Paulinho. O tempo de salto não é propriamente o melhor e o cabeceamento sai já sem grande intensidade. Há a figura do guarda-redes Petcovics. É isso, Arturo. O cruzamento sai com pouca intensidade. Não é aquela bola cortada, tensa, que é muito mais fácil para o ponto de lança. Não aconteceu isso. E não deu grande perigo. É muito bem o jogo. Este miúdo de apenas 17 anos, com recurso à falta, quer Nuno Mendes, quer Fedal, quer Palhinha, tem criado de facto problemas este jogador de apenas 17 anos, Mohamed Ali Chou, agora a ser derrubado por Fedal e mais um livre. A Fedal já deve estar a dizer mal da sua vida. Este menino vem para aqui dar um bocado do juízo. E é aquilo que está a fazer mesmo. Mas pronto, o Fedal conseguiu colocar termo à situação. Mas em falta. O marroquino não gostou muito também da decisão de Hélder Malheur. Não sei se da decisão ou se propriamente das dificuldades que tem sentido para travar Chou, até porque o central do Sporting acabou por pontapear a bola para longe. Livre à direita do ataque do Angé. Pontapé livre para a formação francesa. Livre para Mangani. E com cânticos dos adeptos do Sporting no exterior do estádio municipal da Bela Vista. O cruzamento da Mangani, o desvio e muito atento. Luís Maximiano é a segunda vez que é chamado a intervir com maior dificuldade no jogo. E é esta mais uma intervenção, a dificílima de Luís Maximiano, cruzamento traiçoeiro sobre a direita do ataque do Angé. E a verdade é que Maximiano, mais uma vez, a ter de se aplicar junto ao relevado, seguríssimo o guarda-redes do Sporting. Já ameaçou. Foi outra vez Rachid Aliuí, este jogador que na época passada passou por um drama tremendo. Como disse, jogou apenas 14 minutos na última época. Foi o próprio treinador da equipa no ano passado, o Stéphane Moulin, a revelar em dezembro de 2020 que o jogador estava gravemente doente. É um problema oncológico, não voltou a jogar e regressa agora neste arranque da temporada e já com duas boas situações para marcar. Aliás, as duas oportunidades do jogo são ambas de Aliuí. De facto, não é uma lesão, é uma doença grave que acabou por gostar toda a época passada. mas aparentemente, e ainda bem, está de regresso. E bem, está a demonstrar que tem toda a qualidade, velocidade e cria grandes problemas da equipa de Sporting. É o número 7 da equipa francesa, o marroquino Rachid Aliuí. Bragança. Inácio. Passo longo à procura de Bruno Tabata, bola difícil pelo ar. Muito rápido, um biá. Percebeu que iria acontecer aquele passo cumprido, muito rápido, a fechar por dentro. Não deu qualquer possibilidade a Tabata de ficar com aquela bola. Sem dúvida consegue ganhar posição número 3 do Angé, colocando-se à frente de Tabata, depois protegendo a saída da bola pela lateral. É de resto o próprio Dumbiá, que já executou este lançamento de linha lateral. Recuperação imediata do Sporting. Verdade. Nuno Mendes. Recuperação para a equipa francesa, não está fácil. O jogo para Nuno Mendes, longe disso. Bem jogado. Parece, de facto, mais fresca a equipa do Angé no jogo. Custou arrancar, mas assim que 10, 15 minutos da partida pegou no jogo muitas dificuldades para o Sporting. A jogada foi de Jimmy Cabot, jogador que roubou a bola no Nuno Mendes e depois conseguiu dar início a um ataque do Angé. Mais uma falta agora de Neto. Tabata, Tabata, organiza aí. Fica Tabata. Tabata, Tabata. Porta pé livre para o Angé. Para a direita, Tabata, faça a direita. E naquela posição, é de novo o número 7, Ali Ui, que me parece estar preparado para colocar na grande área de Luís Maximiano. O coração é alto para sair, tira Daniel Bragança. Bala agora e o Sporting pode tentar explorar porque finalmente há alguns passos. O passo não é de Tabata. Já não está fácil de chegar, quer a Bragança no meio-campo. Só Pedro Gonçalves é que arrancou, mais ninguém acompanhou a jogada. Exatamente, Pedro Gonçalves já se projetava aqui no corredor esquerdo. O Daniel Bragança estava mais atrás. O passo de Trivela de Tabata, mas fica a meio, quer de Pote, quer de Bragança. E por isso permitiu a interseção da defensiva francesa. Será porventura a principal dúvida de Amorim? A questão daquele médio, partindo do princípio que todos os que estão aqui ficam no Sporting, porque as transferências não conseguimos controlar. E só até ao final de Agosto, se tudo isso pode mudar, mas partindo do princípio que os que estão, continuam, parece de facto que é a principal dúvida para Ruben Amorim. Quem é que joga ao lado de Palhinha? Neste momento, Bragança, Tabata e Mateus Nunes, que vem da época passada, do meu ponto de vista, Mateus Nunes é o que faz melhor o lugar. Não tenho as dúvidas. Não tenho. Eu, para mim, Mateus Nunes... Todos em condições, estando todos cá, naturalmente, também é importante esse aspecto. Lembrando que Mateus Nunes estará também a ser seguido pelo Everton, da Inglaterra, mas estando todos cá e todos a 100%, Mateus Nunes. Para mim, tem tudo e dá tudo ao jogo. Tu repara-me na quantidade de posições que já jogou Mateus Nunes, mas no meio-campo dá um andamento, dá uma velocidade. Depende do jogo também. Se a equipa do Sporting for para estar mais tempo instalada no meio-campo ofensivo, se for necessário dar um cunho técnico ao jogo, se calhar Daniel Bragança. De outra forma, Mateus Nunes já está muito mais à partida. A possibilidade de lugar de ser contratado ou não, também, há que já colocar essa questão também em cima da mesa, o Rui Pedro Rocha, que acho que é fundamental. Daniel Bragança no meio-campo a três, para mim, é titular indiscutível. Se for a dois, aí já tem muitas dúvidas, sem dúvida. E Mateus Nunes, assim, neste Sporting, para mim, é titular. Mateus Nunes, que acabou por ficar ligado a uma das vitórias mais importantes do Sporting na temporada passada, ao marcar em Alvalade, frente ao Benfica, mesmo ao queiro do pano, dando o triunfo aos Leões. Mas, numa altura em que António Adan, a salta do banco de suplentes, é o único que vai aqui aquecendo por detrás da baliza do Angé, o que pressupõe, naturalmente, uma alteração na baliza do Sporting para a segunda parte. Aí está a ser, diria, o jogador em maior destaque na primeira parte do Sporting, que já negou dois golos ao Angé, guarda-redes Luís Maximiano. A dividir aqui o Ruben, os guarda-redes, portanto, dá titular de um, titularidade a outro, e agora 45-45. Acho que faz todo o sentido, até para os guarda-redes sentirem, estou num patamar de igualdade no início de temporada. Bom para o Norte, Sofiane Poufal, vai para dentro, procura a possibilidade de passe para show, a recepção não é boa. O passe é também muito tenso. Tem de ser, tem de ser para entrar na segunda parte. Não, tem de ser, quem tem pés, neste caso é quem tem oito de tocar guitarra, neste caso é quem tem pés. Muito bem, muito bem, este miúdo, 17 anos, a queda na área, e o árbitro Hélder Malheiro a mandar jogar, mas a facilidade com que ele ultrapassou, Fedal. Arrancou, foi impressionante a diferença de andamento. Fedal já não estava com pernas para acompanhar, nem pensar. E agora aqui está a dormir, Fedal, não. Percebeu que estava a pensar. Primeira parte muito difícil, sobretudo aqui para a meia-esquerda leonina. Fedal, Nuno Mendes a sentir inúmeras dificuldades. É preciso não esquecer também que o jogador veio de férias e chegou mais tarde a este estágio, tal como o Pote e Palhinha, por isso é mais ou menos óbvio que não estará nas melhores seleções. Mas tem de jogar para ganhar essa conversão. Mas tem de jogar. Tem aqui o Ruben, eu concordo. Pode não estar a 100%, mas tem de ter minutos para ganhar essa competitividade que necessita. Cá está ele, Nuno Mendes. E mais uma demonstração de que o jogo, de facto, não lhe está a correr bem. É um grande, grande lateral. É um jogador de um potencial tremendo. Cá está o lance em que Sean reclamou o penalti. Impressionante a forma como passou. Ah, corta a bola. Passou por Fedal. Depois o lance é com o Pote do árbitro. Também bem colocado. É mandar jogar. Claramente o destaque desta equipa francesa, este miúdo de apenas 17 anos, que já esteve na formação do Everton, também em Inglaterra. Internacional sub-17 pela seleção francesa. E acaba uma primeira parte que não foi famosa do Sporting. Longe disso, 0 a 0. Não criou nenhuma oportunidade. Viu Ongê criar duas situações de golo. Muito bem negadas pelo guarda-redes Luís Maximiano. Tempo de pausa no estádio municipal da Bela Vista, no Parchal, no Algarve. 0 a 0 entre Sporting e Longe. Já voltamos. Até já. Por há disto, claro, para além da questão coates, que não está no dia de hoje, nesta partida. Quem é que vai jogar ao lado de Palhinha, na tua perspectiva? Tabata ou Pote? Eu julgo que seja Pote. Eu julgo. Tabata. Então, só para contrariar, eu julgo que seja Tabata. Eu acho que é Pote. Eu acho que é o Tabata. Eu acho que poderá fazer essa função. Mas é claro que o governo pode sempre passar por Tabata e entender que Tabata poderá ter mesmo condições para fazer essa posição. Agora, tendo jogadores no banco para estar no meio-campo e puxar Tabata para o meio-campo, sinceramente, é mau para Mateus Nunes. É um exemplo de um jogador que eu acho que é competente nessa posição e não ter qualquer minuto e colocar Tabata, que de raiz não é um jogador para estar no meio-campo, pelo menos não o era. Não quer dizer que não seja. E cada vez mais o seja para o Ruben Amorim. Mas eu aposto em Pote mais para a zona central, porque está muito desgastado Pote. Pote saiu ali nos primeiros 45 minutos a fazer uma língua de fora mesmo. Tipo, estou morto, estou cansado, mas o Ruben vai fazer com que tenha mais minutos. Talvez mais na zona central. Aliás, já vemos ali o Daniel Bragança em grandes dificuldades. Não só correu muito no meio-campo, nem sempre bem, mas ainda teve aquele final, aquele treino com o treinador adjunto do Ruben Amorim, onde morreu quase por completo e está agora a repousar aqui no banco de suplentes. Esperamos então quem é que entra para jogar ao lado de Palhinha. Se Pote, se Bruno Tabata, sendo que com o brasileiro a opção até acabou por correr francamente bem no teste frente ao Belenense Estado. No segundo teste frente ao Belenense Estado, no jogo realizado no estádio do Algarve, que terminou com vitória leonina por 2 a 1. Nuno Santos vai para o jogo e há a partida para o corredor esquerdo, para a posição onde mais vezes tem jogado. Do lado da equipa francesa, Arthur Teixeira prevê-se de facto uma autêntica revolução no 11, com muitas alterações em perspectiva. Recordo que o Angé para esta partida tem também 10 suplentes e, portanto, podem entrar todos na troca. Sendo que, à primeira vista e numa conta rápida, consigo ter alterações, depois um 11 totalmente diferente nessa partida frente ao Belenense Estado. Agora é de querer que tenhamos apenas duas mexidas em tempo de intervalo no Sporting. Já o Angé, como disseste de facto, prepara uma espécie de revolução no 11, se bem que consigo perceber também o regresso de muitos jogadores que alinharam na primeira parte e que estão de regresso na turma francesa ao relevado do Municipal da Bela Vista. Vamos então para a segunda parte com Adán e Nuno Santos a entrarem na formação leonina. A última primeira parte em que os leões apenas por uma vez atiraram à baliza de Petkovic, sem grande perigo. Estamos aqui a ver as opções no banco do Sporting. Adán, Matheus Reis, Matheus Nunes, Jovan, Nuno Santos, Ruben Vinagre, Tiago Tomás, Diego Calai, que é guarda-redes. Eu recordo que o outro guarda-redes, André Paulo, está também com problemas físicos e por isso não entra aqui nas opções. Tiago Ferreira, Mamet, ainda Eduardo Quaresma, Dario Esug e Gonçalo Esteves, são estes os jogadores que estão no banco de suplentes, sendo que dois deles vão para jogo. Adán e Nuno Santos. Não seria nada surpreendente que o Adán será certamente titular, a não ser que haja algum problema físico, será certamente titular na supertaça. Nuno Santos tem também fortes possibilidades de ser titular, foi muitas vezes decisivo na época passada. Sem dúvida. Aliás, eu olho para esta equipa do Sporting neste momento e vejo 15, 16, 17 jogadores com possibilidade de poderem vir a ser titulares nesta equipa do Sporting. E isso é bom, porque houve contratações e o Ruben está a preparar esta equipa do Sporting para estar na Liga dos Campeões, para estar ao mais alto patamar na nossa Liga também, nas competições, nas taças. Por isso, acho que há mais competitividade e melhor competitividade neste Pantel do Sporting. Por isso, eu não acredito que o Ruben vai ficar muito feliz de se perder jogadores com palhinhas, jogadores que são ou que irão ser muito importantes na manobra desta temporada. É, parece de facto o jogador mais difícil de substituir. Estamos precisamente a vê-lo de regresso, porque Nuno Mendes é de facto um craque, mas saindo está lá um jogador contratado, Ruben Sinagro, o Antunes faz o lugar, o Mateus Reis é lateral esquerdo de origem, portanto o Nuno Santos neste 3-4-3 está também, e Fê-lo na época passada igualmente a essa posição. Ricardo Gaios já treinou também. Ricardo Gaios já jogou no Sporting de Braga nessa posição, portanto há muitas alternativas para fazer de palhinha, não há nenhum, com as mesmas características não há nenhum. Não há, não há. E como tal, acho que o Ruben e o Sporting não estão preparados para perder o jogador. E como tal, acho que não faz sentido, só se fosse uma proposta irrecusável, 30, 40 milhões de euros, que eu acho que não aconteça por palhinha neste momento. Vamos então para a segunda parte do jogo. António Adan na baliza, no lugar de Luís Maximiano, que esteve muito bem na primeira parte, com duas excelentes defesas e também Nuno Santos. e a entrada de Nuno Santos a motivar então o regresso, aparentemente, e pelo desenho ainda com o jogo parado, o regresso de Tabata ao meio-campo. É verdade, Tabata ao meio-campo. Arriscar desta forma o Ruben e se calhar tentar ganhar o número 8. Portanto, acertaste em cheio, portanto ganhaste. Tabata a ir para o meio-campo, agora vamos ver se vai conseguir ter o mesmo desempenho que teve no jogo anterior. Tabata ao lado de Palhinha, cá está ele a receber a bola, Pedro Gonçalves mantém-se na posição onde brilhou na época passada. No fundo, Ruben Amorim pensará, vou prescindir de um jogador que fez tantos golos e foi tão decisivo inúmeras vezes na época passada na frente e, portanto, se calhar passará por aí esta vontade de manter o jogador no trio da frente. Claro, sem dúvida. Acho que é isso mesmo que está a acontecer, apesar de poder... Aconteceram muitos movimentos, Tabata em profundidade e retura, vira aproximação, quer de Nuno Santos, quer de Pote. Portanto, acho que pode ganhar mais vida este meio-campo do Sporting com o Portugal. Cá está Nuno Santos a receber. Aqui também com algumas alterações na equipa do Angé. Por exemplo, o central número 24, Tomás, está também a jogar. Está ali a acompanhar o Pedro Gonçalves. Há aqui várias mudanças que vamos também tentar ao longo deste arranque de segunda parte acompanhar. Também na equipa do Angé. Um tapé longo, com a bola a chegar, António Adan. Também entrou o guarda-redes Mandreá. Para o lugar de Petkovic, o guarda-redes Montenegrino, que teve uma primeira parte muito tranquila. Apenas uma defesa sem problemas ao cabeceamento do de Paulinho. Está Paulinho a receber. Sofre falta. Ponta-pé livre para os Ligões. Nuno Santos. Neto. Descanho. Boa bola. Recebe Paulinho. Do outro lado está Nuno Santos. Procura o pé esquerdo para o remate. Remate bate ali no central Traoré. Um dos que se mantém em campo. É, mas acaba por ser uma boa tentativa de Paulinho. Descaído para a direita, tentou puxar para uma zona mais interior. Acaba, no entanto, por acertar em cheio no jogador do Angé. É dar nota também de uma alteração no ataque com a saída do número 7. É importante recordar que Rashid Aloui sofreu uma doença grave. Esteve durante toda a temporada passada de fora da competição. Problema oncológico e jogou a primeira parte. Portanto, está agora aos poucos a regressar. Foi substituído com a entrada de um reforço da equipa. O Nahi a entrar para o ataque. Ainda lá está o jogador que deu nas vistas na primeira parte. Mohamed Ali Chou. O número 21. Mantém-se no apoio ao ponta-de-lança. Foi a figura em destaque na primeira parte do Angé. Livre para o Sporting. O Angé que mantém aqui os jogadores em aquecimento. Só aqui numa zona mais lateral do estádio. Aqui num relevado já por detrás da pista de Tartan. São oito jogadores que vão aquecendo por esta altura na formação francesa. António Adano. Época passada, de facto, tremenda de António Adano. E acentuou outro dado que ainda torna mais impressionante aquilo que fez o guarda-redes espanhol na última temporada. Recordo o melhor guarda-redes da liga da última temporada. António Adano, nos dois anos anteriores, só tinha feito sete jogos oficiais. É verdade que estava no Atlético de Madrid mais do que tapado por Oblak. Fez sete jogos oficiais em duas épocas. Mas no Sporting foi, de facto, determinante. Uma grande, grande temporada do guarda-redes de 34 anos. Muita experiência acima de tudo, Ré Pedro Rocha. Eu acho que isso é que faz toda a diferença. Repara, os clubes por onde o jogador passou, tudo clubes de grande qualidade. Esteve no Real Madrid, também não tinha muito espaço para jogar. E quando assim é, chega a um patamar do Sporting com o Portugal, a nossa liga. E isso cometeu erros. Claro que cometeu. Sofreu alguns golos que não poderia ter sofrido, mas poupou muito mais ao Sporting. Deu pontos. É daqueles guarda-redes que deu pontos e, por isso, ganhou a titularidade a Max. E foi fundamental no caminho deste Sporting para o título. Ele que, na época passada, fez 32 jogos dos 34 da equipa no Campeonato. Fez 32. Sofreu 19 golos, de facto um registro notável. O Sporting sofreu 20 no Campeonato, 19 deles com o António Adano. Uma época muito, muito boa no guarda-redes. Formada no Real Madrid, mas que não teve espaço nem no Bernabéu, nem no tempo dele. Ainda era o Calderón. Portanto, não teve espaço nenhum dos grandes da capital espanhola. Nuno Mendes. Falta ou não? O árbitro diz que não. Mas é bem trabalhado, Tabata, variar o ser do jogo. Acho que isso também está a faltar muito ao Sporting. O Sporting consegue ter sempre a largura garantida, pelo extremo ou pelo lateral. E aquilo que está a faltar é uma variação bem mais rápida, na primeira parte pelo menos. E aqui Tabata, a vir fazer isso, está a dar mais vida, mais ânimo a este jogo, no meio-campo pelo menos. Por aquilo que é só o qual é individual. Tem isso. Normalmente não encontra um nas zonas mais laterais do terreno. Na zona central é perigoso, mas pode dar mais andamento ao jogo central do Sporting. António Adano. Corte de Traoré. Consegue a bola sobrar ainda para Chou. Bom pé esquerdo tem este New 17 anos. Gasta ele outra vez. Mohamed Chou. Ataque novamente o Angé. A mata bater a barreira defensiva da Unina. Foi em Gonçalo Inácio ainda tentativa, mas a bola chega a António Adano. Sem problemas. Vamos tomar os 5 minutos nesta segunda parte. Vamos lá. 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 Paulinho. Não está nada fácil o jogo para a equipa leonina. Evidentemente que numa pré-temporada é sempre melhor um jogo vistoso, obviamente, sobretudo na perspectiva de um adepte do que outra coisa qualquer, mas há aqui muitas condicionantes. Muitas vezes, por exemplo, há a questão de saber se a equipa treina ou não de manhã no dia do próprio jogo. O desgaste acumulado nesta pré-temporada, isso aplica-se ao Sporting como a todas as outras equipas? Qualquer outra. Até porque tudo é contabilizado. Repara que não há treino nem jogo onde os jogadores não tenham o GPS nas suas costas. Ou seja, tudo é controlado. Por isso é que vimos há pouco o Daniel Bragança a correr um pouco mais, porque se calhar sentimos que havia essa necessidade. Tudo é feito em função de alguma coisa. Mas do ponto de vista físico ou fisiológico, acho que é importante que isso aconteça. E como tal, nós não temos a noção. Se o Ruben pretende que haja mais carga, maior fadiga e incidir essa fadiga com minutos ainda em jogo e descansar depois amanhã. Portanto, tudo pode acontecer aqui nestas pré-temporadas. Portanto, gostaríamos de ver mais golos, mais espetáculo. Os jogadores querem dar mais, mas também não conseguem. Se calhar o Pedro Rocha, e só para terminar, o Ruben também está mais preocupado, ou poderá estar mais preocupado. Repara, neste momento em que o Sporting não tem bola, o Ruben está a ter grande foco na forma como o Sporting está a pressionar. Se calhar poderá ser esse o principal foco do Ruben, é como a equipa se posiciona sem bola. Bem jogado outra vez pelo Angé, está no ataque, recebe Mohamed Chou, a tabela ainda Chou, passa já em esforço e a bola chegar às mãos de António Adán. A equipa do Sporting que esta temporada tem também outra motivação suplementar, o regresso à Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde a temporada 17-18. Recordo que está diretamente na fase grupo. A última vez teve um grupo complicadíssimo com Barcelona, Juventus e Olimpiakos, ganham os dois jogos aos gregos, teve ainda um empate e perdeu os outros três, acabou por sair. Um grupo que era de facto complicadíssimo. Fortíssimo, nem há muito a dizer, qualquer que seja a equipe portuguesa. Lançamento para o Sporting, lançamento para Ricardo Jogai. Consegue ali ganhar num primeiro momento, depois acaba por perder, sai a formação francesa. de andamento. Ultrapassar bem o adversário, o primeiro adversário a jogar no corredor. Em Mohamed Chou. Cruzamento e corte de Neto. Palhinha. Esgaio. Tabata. Sofre falta, pontapé livre para a formação leorina, Bruno Tabata, o brasileiro que veio do portimonense e que em Portugal, quer em Portimão, quer na época passada no Sporting, jogava apenas como extremo. Está aqui a conhecer, nesta fase inicial da temporada, uma nova posição em Portugal. Recordo que ele assumiu no final do jogo em que foi titular nessa posição ao lado de Palhinha, ou na posição que supostamente será ao lado de Palhinha, nesse jogo o Palhinha não foi titular. Assumiu que já na formação e numa perspectiva inicial da temporada tinha jogado ele. Vem para o jogo também, Vinagre, Ruben Vinagre. Jogo também difícil para o Nuno Mendes, chegou mais tarde também, portanto possivelmente terá aqui a possibilidade Ruben Vinagre de jogar na posição para a qual foi contratado. Supostamente, recordo que no jogo anterior em que se jogou e em que se estrigou, depois acabou, aqui com o portimonense, acabou por ter de cair no corredor contrário, no corredor direito, depois da lesão do Pedro Pouro. Sim, teve de ser. E é importante na pré-temporada, eu acho que é fundamental, é ter minutos. Não interessa onde. E é importante que os jogadores sintam isso. Porque é para, se tiverem a possibilidade de entrar na liga logo a jogar, estão bem e têm minutos. Isso é que é importante. Neste caso, eu acho que o Nuno Mendes já está cansado. Possivelmente é troca por troca, nada mais que isso, até porque é normal que o Ruben sinta que terá a possibilidade de lutar com, no Nuno Mendes, a titularidade no início da temporada. Nessa partida frente ao Bolognese, o Chá de Ruben Vinagre entrou logo aos 11 minutos, tendo em conta essa lesão de Pedro Pouro, agora começou a aquecer no início desta segunda parte e está preparado para entrar, dentro de instantes, na formação do Sporting. Entrada de Vinagre. Neste caso, algo já trabalhado e confirma-se a saída de Nuno Mendes. Uma primeira parte muito difícil. É mais do que evidente que o jogador não está e, se calhar, não pode estar na melhor condição física. esteve de férias, regressou mais tarde depois da presença no Europeu e veremos o que pode trazer à equipa aqui o Ruben Vinagre, que na teoria será a suplente do Nuno Mendes, mas haverá sempre aqui em stand-by a possibilidade de transferência de Nuno Mendes e parte-se do princípio, pelo menos muitos olham para esta contratação como uma preparação. a baliza do Angec. É, Matheus de Carlos e Jovan, agora com o plano mais aproximado, confirma-se os nomes a que estávamos a fazer referência. Bem jogado agora, Ruben Vinagre, no meio está Paulinho, cruzamento, muita força, muito bom meado e o lance aperte-se. Sobretudo porque Paulinho e também Nuno Santos fizeram um movimento de aproximação ao primeiro posto e o cruzamento de Ruben Vinagre acabou por sobrevoar todo o espaço aéreo defensivo da equipa do Angec. Mas vê-se bem que estamos em pré-temporada, quantas vezes Pedro Porro não aparecia do lado contrário e mesmo o Nuno Mendes ou à esquerda ou à direita apareceu em zonas de finalização do lado contrário. Ainda falta muito para chegar e para tomar. Nesta pré-época isso já aconteceu, no primeiro golo frente ao Belenso Estado, naquele autogolo caricato do Sandro, é o cruzamento da esquerda, o Porro aparece na direita e depois na sequência há o tal autogolo. Amarelo para Tabata, atacam o Angec e mais uma falta. Tem recorrido muitas vezes à falta, sobretudo o Fedal tem feito inúmeras faltas e... Falta de pernas. É pré-época, ok, mas tem sido de facto muitas e vê agora o cartão amarelo. Eu sobretudo, como dizia o Sousa, parece-me ser falta de pernas do Zouair Fedal, ele que não conseguiu rodar a tempo e acabou por puxar o adversário e está também cartão para o central marroquino do Sporting. Mas é normal, a fadiga já está mais do que instalada, já está quase desde o início do jogo e os jogadores se sabem e sentem que não conseguem acompanhar. Quando assim é, há que recorrer à falta de um daquilo que é legalidade do jogo, não é? Ponta pé livre para o Angec. Cruzamento a sair, bem tirado, bem no corte também, Ricardo Jogaio. Em Carlos Jogaio que deixou Braga para o lugar foi o irmão, Tiago Jogaio. Bom cruzamento, a parceira ali de cabeça e junto que é ali ainda atingido pela bota de António Adano, lance involuntário, mas mais uma situação de perigo aqui com um excelente pormenor de Dombiá. Exatamente, sobre o corredor esquerdo, Dombiá conseguir tirar do caminho o Ricardo Jogaio, belo pormenor de Dombiá, a desinvencilhar-se de Ricardo Jogaio. Depois o cruzamento perigosíssimo, há aqui um contacto entre António Adano e um jogador do Angec, é perfeitamente involuntário, acaba a bola por sair pela lateral com lançamento para o Sporting. Lançamento para Ruben Vinagre. Paulinho, novamente Ruben Vinagre. A bola a sobrar para Tabata, tem espaço e tem o apoio de Ricardo Jogaio a fazer aqui uma longa correria para dar uma linha de passe a Tabata, recebe um esquerdino. Bruno Tabata, já se reorganizou defensivamente o Ange. Muito fortes neste capítulo, o Ange. Gonçalo Inácio, ele que tem essa curiosidade, esta temporada é o 25, na época passada era o 52. Alguns adeptos gostam de... Tudo menos de número 7. Esse está com Tabata. Vinagre. Alguns adeptos gostam destes pormenores e destas curiosidades. O jogador a mudar então a ordem dos números. Passado o 52 para o 25. Bem jogado por Esganho. Paulinho no cruzamento e o corte ainda a Paulinho. Vai para o remate e o corte de um dos defesas. Ainda a possibilidade de Pedro Gonçalves. Ganha o pontapé de canto. Talvez o lance mais perigoso do Sporting no jogo. É, sem dúvida, duplo momento de Paulinho, primeiro de pé direito, depois a bola de novo a sobrar para o número 21 do Sporting, que de pé esquerdo tentou surpreender, mas estava o número 24, Tomás, com a intersecção e aceder a pontapé de canto para os Leões. Cruzamento a sair, o guarda-redes a resolver da maneira possível. A esticar-se todo e com a luva, com a ponta da luva, a socar pela linha de fundo e por isso é mais um pontapé de canto para o Sporting deste lado. À direita vai cobrar de pé esquerdo Bruno Tabata. Cruzamento de Tabata e a bola no posto para o autogol. Quase ainda o Sporting ali com uma grande confusão. Dá a bola do Sporting numa jogada de existência que tremenda confusão e o Sporting está então na frente do marcador ali a aparecer Gonçalo Inácio naquele cacho de jogadores com o tal jogador que trocou o 52 pelo 25 para já trazer pelo menos eficácia goleadora. Ele já tinha marcado nesta pré-temporada no mesmo palco. O primeiro recadecimento é de Paulinho e depois o último a tocar na bola é um defesa do Ange, mas já em esforço. Mansa, exatamente. Me parece-me ser ele, não sei se já tinha ultrapassado ou não a linha de... Não, não tinha, mas sabe nem que num jogo oficial o gol seria atribuído na mesma ao Gonçalo Inácio, porque a bola vai na direção da baliza, cá está aqui, percebe-se melhor e é já em esforço, é praticamente em cima da linha de gol, portanto. Gol do Gonçalo Inácio. Gol do Gonçalo Inácio, sem dúvida. Exatamente. Trocou de número de camisola e trocou também as voltas à defensiva do Ange, depois desta ter embatido no poste. A bola sobrou para Gonçalo Inácio, esticou a perna, rematou, mansou, ainda tentou o impossível, mas está feito mesmo o primeiro do Sporting e agora sim essa revolução na equipa do Ange. Ao todo são quatro alterações em simultâneo. Vamos tentar aqui acompanhar, mas não é fácil, todos estes jogadores. Até porque os números das camisolas também não são muito perceptíveis. Mas este equipamento meio salmão com os números dourados torna-se de facto muito difícil conseguir perceber o número das camisolas dos jogadores do Ange. Várias alterações na formação do Ange. Entradas de Taibbi, pelo menos este jogador entrou. Também Paokan, jogador para o ataque. Acho que não mexe em nada a estrutura. Base da equipa, a forma como joga. Também Kapel, o número 15, a ir a jogo. Aí saiu a tal grande figura da equipa neste jogo de pré-temporada, o tal Miú de 17 anos, a ser substituído. Mohamed Chou, excelente jogo. Tantas dificuldades criou a Fedal. Sempre que acelerava, deixava para trás. Ataca o Ange, Sporting na frente, golo de Gonçalo Inácio. O Sporting agora momentaneamente a ter a tal linha de 5. Nunca teve problema alguma na época passada. Sempre que se sentia confortável no jogo. Ou seja, a ganhar, defender bem mais solidamente no 5-4-1 sem qualquer tipo de problema. Lançamento já efetuado por Esgaio, a bola em palhinha, a jogar com o Fedal. Cá está Gonçalo Inácio, o número 25. E se na primeira parte falámos do tal peso da camisola, em relação ao set que agora tem Tabata, o 25. Recordo, por exemplo, o 25 de João Vieira Pinto, que marcou, de facto, uma temporada incrível no Sporting, com aquela dupla incrível também, com Mário Jardel. Ramata a sair por cima e, portanto, Gonçalo Inácio a assumir aqui uma camisola com peso, com história. Sem dúvida. Nesse ano de 2002, que tinha sido o ano da última conquista até à temporada passada. É verdade, sem dúvida. Mas é um menino que tem mesmo um grande futuro nesta equipa de suporte. E o Ruben acredita no jogador. Quaresma, numa fase inicial da temporada, parecia ser ele o central, jovem central, a pegar destaque. Alguns problemas físicos relegaram para o banco, depois problemas físicos com o neto. E Gonçalo Inácio pegou e convenceu quase durante, praticamente, longa parte da temporada como titular. E se o número 25 de Gonçalo Inácio era de João Vieira Pinto, o número 16 de Mário Jardel, agora pertence a Ruben Vinagre. Também com enorme peso, recordo uma temporada incrível, com 42 golos, não me falha a memória, nessa temporada de Super Mário, o mais impressionante ponta de lança que me recordo ver no futebol português. Também eu, também eu, também eu. O número de golos que fazia, parecia tudo fácil, de cabeça para a esquerda, para a direita, era impressionante. Todas as formas efetivas fazia golos do Mário Jardel. António Adán, a virar para Esgaio. Recuperação para o Angé, o tal avançado que entrou há pouco, o Baocan. E vai jogo, quer Mateus Nunes, quer Jovan Cabral. A imprensa desportiva fala aqui de uma possível troca, não é troca direta, é a saída de um, pode levar à chegada de outro. A saída de Jovan pode levar à chegada de Marcos Edwards, o inglês do Vitória Sport Club. E pode ficar a ganhar, fala-se em venda de 15 milhões, e a contratação de Marcos é 2 por 10. Não sei se avançará por esses valores ou não, mas Jovan foi importante na época passada. Sobretudo naquela questão da taça da liga, recordo na meia-final com o Futebol Clube do Porto, com dois golos praticamente a fechar, que permitiram a reviravolta. Trocas no Sporting. Aí estão as mexidas no Sporting. O primeiro a sair é João Palhinha para a entrada de Mateus Nunes. e Pote. E temos também, claro, o melhor marcador da Liga Portuguesa na temporada passada, Pedro Gonçalves, Pote, a sair para a entrada de Jovan Cabral. Chegaram mais tarde, estão aos poucos a ter os tais minutos de que precisam para ganhar forma também. 70 minutos. Jogaram 45 minutos na partida anterior. Jogam agora, no caso destes dois, perto de 70 minutos, no Nunes um pouco menos. Sim, mas Palhinha talvez não. Está cansado, mas Pote, se tapasse a boca, morria de certeza absoluta. Pote já estava em dificuldades há muito tempo, desde a primeira parte. Se destapassem a tampa, não é? Ataca o Angé, bem jogado, bola no corredor, a possibilidade de cruzamento com corte de neto. Bola cercanha, novamente, pela formação francesa. Trabalho de Dumbiá. Jovan a ir para a mesma posição, onde estava Pedro Gonçalves, da meia-direita. Não mudei nada. O Ruben não abdica nunca deste 3-4-3 ou 5-4-1 nesta altura. Só deu um pouco mais de frescura ao meio-campo. Frescura aqui à lada-direita. Pote estava muito cansado. Jovan é um jogador muito mais explosivo. Pode ser um jogo interessante nesta altura do jogo. Até pode ser que o jogo anime um pouco mais também. Pressão de Matheus Nunes. Mantém ainda a posse de bola o Angé. Ataque de Boma. E há falta. Mais um pontapé livre. Falta de Jovan. Foi atrás do seu adversário. Acabou por travar a progressão do jogador do Angé. E por isso temos este livre. Até pode ser potencialmente perigoso para a beleza de António Adan. Aqui numa zona sensivelmente central. Já muito perto da grande área do Sporting. Pontapé livre para a formação francesa. Está ali que tomava o lance. Ou ponta de lance. O número 19. O jogador que entrou agora há pouco. Há cerca de 5, 10 minutos. E aí já se fechou pela compreensão que é poderoso fisicamente. Será que vai ser uma bomba? Baocan. Baocan que foi o segundo melhor marcador do Angé na temporada passada no Champion-A. Com 6 golos marcados. Apenas menos um do que Fulgini. Pontapé livre. Vamos ver o que faz Baocan. A barreira está ali com algum receio diria. Pé esquerdo ou pé direita? Mas há ali a possibilidade também do pé esquerdo. E é precisamente por aí. Foi à barreira. Mas sem grande força. Agora sim Baocan com um ramado perigoso. Que bombada. Não foi no livre. Foi na recarga ao livre. E o Adan nada podia fazer. Adan ficou a olhar. Ainda com desvio a meio caminho. Exatamente. Uma bomba no pé direito de Baocan. Ainda com desvio a meio caminho. E por isso vamos ter pontapé de canto à esquerda do ataque do Angé. Stefan Baocan. Aqui a criar problemas à defesa do Sporting. Grande pontapé. Do atacante de 29 anos. Atacante camaronês. Pontapé de canto para o Angé. Estamos já dentro dos 20 minutos finais. Passamento muito largo. Ainda há possibilidade de remato de corte com algum risco na abordagem de Fedal. Porque queixa-se ali o jogador do Angé que foi atingido. E jogo perigoso. Este jogo perigoso com o contacto é livre direto. No caso seria penalti. É isso que se queixa o jogador do Angé. Muitos jogadores do Angé de braço no ar a pedirem aqui uma infração de Fedal. Hélder Malheiro mandou jogar. Agora a interromper para se inteirar também da condição física do jogador da equipa francesa. Arriscou o Fedal. Aqui percebe-se um pouco melhor. Não, não. O Fedal pontapé à bola. Pois há o contacto entre os dois. Exatamente. Mas Fedal antecipa porque o pé vem de baixo para cima, corta a bola. Não me entenderam. Acho que não há motivos. Depois dá um pontapé na sola de Fedal. Cá está. O Fedal antecipa-se. E sem maldade. Portanto, não há qualquer maldade. Sim, ser maldade também não é razão para haver penalti ou não. Não, maldade ou falta ou o que quer que seja. Portanto, ali bem. Fedal antecipa-se. Entretanto, jogaram e já saíram Nuno Mendes, Palhinha e também Pedro Gonçalves na equipa do Sporting. Eles que agora junto aqui do preparador físico estão na extremidade do estádio municipal da Bela Vista. Aqui numa espécie de relevado para lá da pista de tartã. também avançando para mais alguns exercícios. Vão entrar mais três jogadores na equipa do Angers. Thiobe, Bamba e Pereira Lages. Pereira Lages é um jogador que nasceu em França. Nasceu em Clermont-Ferrand. Mas tem nacionalidade portuguesa. Já estava na equipa o ano passado. Cá está o golo. Primeiro encarnimento vai ao poste. Depois a bola sobra para Inácio. Pelo meio há também aqui uma má abordagem do guarda-redes que podia ter agarrado a bola e não conseguiu. Depois Gonçalo Inácio de pé direito consegue o remato. De nada valeu o esforço do defesa em cima da linha para impedir o primeiro golo do jogo. Gonçalo Inácio que tinha marcado precisamente aqui também nesta pré-época frente ao Portimonense. No empate a dois. Na altura num canseamento. Agora a marcar com o pé direito o único golo do jogo. É um jogo enorme. Sem grandes oportunidades. Bem mais do Anjé na primeira parte. Mas muito escassas as oportunidades. Ainda dá para perceber que há muito a crescer e evoluir de um lado e do outro. Mas aqui neste caso o Sporting ainda tem muito para trabalhar. Apesar de eu achar que o Ruben se calhar poderá estar a ter o foco muito mais direcionado para o aspecto defensivo. E dá para perceber em alguns momentos a forma como está a pressionar, a condicionar a equipa adversária e a apertar e a pressionar. Acho que o Ruben está muito mais focado nisso porque só deixa um médio e toda a linha defensiva pressionando com todos os outros jogadores. É arriscado isto que o Ruben pretende. Mas se isto se verificar durante o campeonato vai ser curioso. Se o Ruben conseguir fazer isto, a equipa do Sporting conseguir fazer isto, vai ganhar muitas bolas de certeza absoluta. E como disseste, Rui Pedro Rocha, tivemos há instantes a entrada do luso-descendente Matias Pereira Laje na formação do Anjé. Este jogador que se posiciona à direita do meio campo ofensivo da equipa francesa. Jogador de 24 anos. Na terceira época no Anjé. Ele que foi formado exatamente no clube da Cidade Natal, no Clermont. O jogador que na época passada fez 4 golos no campeonato francese em 28 jogos. Uma equipa que, recorda, terminou de forma tranquila o campeonato. No décimo terceiro lugar. Fez 44 pontos. Garantiu o objetivo essencial a tempo. A manutenção. Bom pormenor de Matheus Nunes. Depois aparece o corte da defesa do Anjé. O lançamento é para o Sporting. Talvez a bola tenha desviado em Jovane. Pelo menos foi essa a indicação clara dos elementos do banco da formação francesa. Por acaso também fiquei com essa ideia que Jovane foi ainda o último a tocar. Neto. Atrasou para António Adán. São dois dos trintões desta equipa. Recordo que é uma equipa muito jovem. O José Carlos Sousa neste estágio no Algarve já não incluindo aqui os quatro miúdos que regressaram à Academia. Os jogadores que falava Joel Sanazinho, o Géni Catam e Bruno Paz que vai ficar no Portimonense. Mas mesmo excluindo estes jogadores, dos trinta jogadores, dez deles têm vinte anos ou menos. Portanto é uma equipa muito, muito jovem que aqui está. E mesmo no plantel todo, só novos jogadores têm mais de vinte e cinco anos. Portanto há aqui alguns jogadores de enorme experiência. E agora uma grande oportunidade. Eu não sei muito bem o que é que o Balkan... Queria finalizar e falhou. Falhou e fez uma recepção. O Balkan a falhar aqui claramente. Mas de facto é uma equipa muito, muito jovem que volta a apresentar o Sporting. E com uma fortíssima presença da formação leonina, estamos a falar de dezenove jogadores com formação no Sporting dos tais trinta. É verdade. Isso é que eu acho que é de realçar de uma forma bem vincada. Depois, em relação a ser uma equipa bastante jovem, aqui vemos aqui o lance. Falhou completamente. Já em esforço. Não, já em esforço. No entanto, não deixa de ter um guarda-redes com mais trinta anos. Olha para a linha defensiva, Fedal, Neto, Coates. Os trintões estão na linha defensiva porque são Adan, 34, Coates, 30 anos, Neto, 33, Fedal, 31 e Antunes, 34 anos. De resto, depois o mais velho é Paulinho com 28 anos. E tinhas o João Mário que saiu. Portanto, a espinha dorsal da equipa do Sporting Clube Portugal era feita de jogadores com grande experiência. E depois, os meninos a acompanhar na orquestra, dar toda a saúde e reverência necessária para este futebol do Sporting. Minutos finais da partida. Vamos entrar na última dezena de minutos do encontro. Atacam Angé. E se fosse um jogo de campeonato, diria que era um jogo em que, claramente, o Sporting poderia olhar para a partida com aquela ideia de que muito melhor o resultado. O que a exibição aqui, obviamente, não é o mais importante. Mas é sempre melhor, como costumam dizer os treinadores, trabalhar sobre vitórias. E é isso que o Sporting está a fazer. Mas na pré-temporada também o é. Não dá qualquer ponto, mas os jogadores sentindo que a ideia do treinador está lá e é vincada depois com vitórias, é muito mais fácil acreditar e cimentar tudo aquilo que é o conhecimento que é passado pelo treinador. Atenção ao remate que sai à figura de António Adan. Aliás, o Sporting que marcou na única verdadeira oportunidade naquele lance, confuso, que terminou com o golo do Anzal Inácio. Na primeira parte teve um campeonato sem perigo de Paulinho. Falhou completamente aqui o remate. Isto sim, é uma clara oportunidade de golo, a faltar 10 minutos para o fim e não conseguir empatar a partida. Ataca Jovane, não consegue guardar a bola. Tinha Paulinho a fazer um movimento de rotura, só que Jovane arrancou com a bola, colocou os olhos no chão e não olhou para a desmarcação de Paulinho. Baocan, torre de calcanhar, bem jogado, cruzamento para trás e o corte é do Ruben Vinagre. Má recepção agora do Jovane. Mas há instantes estava muito atento o Ruben Vinagre na zona do segundo posto, conseguindo antecipar-se. A Matias Laje chega primeiro, o lateral esquerdo do Sporting, evitando o remate do Luz Odescendente. Sim, agora a sofrer aqui um pouco a equipa do Sporting, mas muito bem organizada. Repara, uma linha de 5, uma de 4 e apenas um jogador na frente. Não dá para trabalhar ofensivamente, trabalha-se defensivamente. Na pré-temporada dá para aproveitar tudo. Não é que o Ruben esteja muito contente, com certeza gostaria de estar a mandar no jogo, estar a mandar na partida. O que é certo é que está a vencer. E a vencer, e o Ruben está ali a pensar com os seus botões de um lado para o outro. No entanto, a equipa está a conseguir aguentar e dá para parecer muito vincado a forma como defende. Sem bola é recupar, linha de 5, uma linha de 4, um homem na frente e aguentar aquilo que possa vir até ao final da partida. Lançamento para a equipa leonina. Atraso para António Adani. Neto, resgaio, pressão francesa, resultar na recuperação da posse de bola. Bom trabalho defensivo de Paulinho, mas depois a bola a ser novamente muito discutida com o Angé a ficar com a posse de bola. E se a equipa do Sporting já está de facto fatigada dentro das 4 linhas, fora do estádio, continuam incansáveis os adeptos do Sporting desde o início da partida. São cerca de meia dúzia que vão contornando também estas medidas de segurança, fora do gradiamento, assistindo a esta partida e com cânticos desde o início do encontro. Posso de bola para a formação do Angé, minutos finais do encontro com o Sporting na frente, golo marcado por Gonzalo Inácio. Ao minuto 63, novamente o Angé no ataque, pode aqui chegar ao empate de António Adani, ainda a recarga e António Adani outra vez a segurar esta vantagem leonina, tal como na primeira parte tinha segurado na altura o empate. O guarda-redes de Luís Maximiano, agora a vez de António Adani mostrar qualidades em dois momentos diferentes. Sem dúvida e é caso para dizer que a baliza do Sporting está bem entregue. Na primeira parte Luís Maximiano, agora com esta dupla intervenção de António Adani, foi gigante o guarda-redes espanhol a conseguir negar por duas vezes o golo do empate do Angé. A primeira então foi uma grande intervenção. Sobretudo ao remate de Taíbi, o número... Sem dúvida, sem dúvida. Saiu o fim de Sancha e defecto com os seus gols, muito bem, grande defesa. Cadal, Ruben Vinagre, ainda sem grande disponibilidade. Isto terá também a ver, evidentemente, com as questões da pré-temporada, do treino mais duro. Os laterais, ainda sem grande disponibilidade ofensiva, de um lado e do outro, quer os titulares, quer os que estão agora, como é o caso de Ruben Vinagre, que é também tudo isto perfeitamente normal e habitual naquilo que é uma pré-temporada. E o Ricardo Jogueira está-se a aguentar aqui os 90 minutos. Bem, mas sem grandes aventuras. Normalmente arranca muito sobre o corredor. É 90 minutos no andamento, para cima e para baixo, não está a ser. Muito mais contido e tem de acertar. Para assobrar para o ataque do Sporting, Ruben Vinagre, procura de espaço para o cruzamento. Está a ser um bocadinho largo. Bom pormenor agora de Unai, que é reforço para esta temporada, espaço para Baocan. Mal no passo. Tentou colocar tudo à direita, estava atento. Agora, muito bem Fedal, a conseguir intermeter-se neste passe de Baocan, que arrancou-se nenhuma flecha para a grande área do Sporting. Sim, mas foi só isso, nada mais. No momento de decidir, com qualidade, entregou a bola. Um espécie de Federal, que sim, estava muito bem posicionado, abaixar na sua linha e muito bem corta a bola. E a entrada para os últimos 5 minutos, ainda há espaço para mais uma alteração no Angé, ainda que à distância parece-me ser o número 20. É exatamente. Bom Má, que vai a jogo e será, em porventura, a derradeira alteração nesta partida. A entrada de Bom Má e a saída de Mandir. Derradeira alteração na equipa do Angé. Perde por 1-0. A equipa que esteve, ainda na época passada, com a oportunidade de... e sonhou com a conquista pela primeira vez da Taça de França. Acabou por cair nos quartos de final. Atenção a Nuno Santos. Perda de bola do Angé. Pode ir para o 2-0. Remate e a bola no poste. Grande oportunidade. Recarga em gol. Marca ao milho. Na recarga ao remate de Nuno Santos. 2-0. Para o Sporting. Um jogo em que, lá está na questão do copo meio cheio e meio vazio, em termos de copo meio cheio, é um jogo de uma eficácia quase total. 3 remates de perigo à baliza, 2 golos. E o terceiro que não entrou foi ao poste, foi este. Sem dúvida. E é caso para dizer que no aproveitar é que está o ganho e aquele poste direito é também um poste abençoado para o Sporting. Ora, se no primeiro golo... Aliás, 4, exatamente. 4 remates porque no lance do golo também foi ao poste. Exatamente. Se no lance do primeiro golo o poste devolveu a bola para Gonçalo Inácio, agora devolveu para Paulinho a grande incursão de Nuno Santos no corredor central. Tentou tirar do alcance do guarda-redes do Angé após uma perda de bola da equipa francesa. E, na sobra, Paulinho a rematar para o fundo da baliza do Angé. Está feito o 2-0 para os Leões. Na verdade, num erro tremendo. Foi um erro tremendo da linha defensiva e aproveitou Nuno Santos de melhor forma. E Paulinho, então, 2-0 sem fazer um grande jogo. Porque não está a fazer este Sporting pré-temporada. O que vale é o resultado. É importante o resultado. E, claro, aspectos importantes que com certeza o Ruben está a ver e quer aproveitar. A equipa mantém aquilo que foi também uma imagem de marca da época passada, que é a consistência no plano defensivo. Não dá muitas abébias nos jogos. Isso foi visível na época passada. Está a ser visível também nesta pré-temporada. Sem dúvida. Mas é que sem dúvida mesmo. E, a partir do momento em que se apanham a vencer as partidas, a equipa do Sporting, seja o jogo pré-temporada, campeonato, faz uma gestão do mesmo jogo. Não tem problemas em fazer isso. Se tiver que sofrer com uma linha de 5, sofre com uma linha de 5. O Sporting não tem problemas. E aproveita depois, sim, erros da equipa adversária, que foi o que aconteceu, para dilatar a vantagem. Portanto, é o 2-0. Isto, o estar a vencer, acho que é irrelevante para o Ruben. Agora, a forma como o fez a aproveitar o erro, talvez seja algo, sim, trabalhado. E aproveitou a velocidade do Nuno fresco. Entrou na partida na segunda parte e demonstrou que tem capacidade para isso. Bola no ataque do Sporting. Ruben Vinagre. Tabata. Grande passe. Passe cruzamento com fora de jogo. Fora de jogo tirado ao ataque leonino. De facto, está adiantado, mas é um grande passe, uma grande bola de Bruno Tabata. Muito bem trabalhado mesmo. Wani, Baocan. Recuperação de Mateus Nunes. Ombro com ombro, o mais forte, o método nascido no Brasil, que começou, de facto, nos escalões secundários do futebol em Portugal também. O Iris Seirense, depois no Estoril. E com uma grande época passada, mesmo não sendo um titular indiscutível, foi, de facto, um jogador de enorme importância também no regresso aos títulos na Liga Portuguesa. Cruzamento com a bola a sair pela linha final e dá pontapé de canto para a equipa do Angé. Está praticamente a fechar o encontro no duelo entre o Sporting e o Angé. Com vantagem leonina por 2-0, portanto, à vista, a 6ª vitória em 7 jogos nesta pré-temporada. Cruzamento a sair. Ali um toque com a bola a ir à malha e canto novamente. Ainda com desvio do jogador do Sporting, exatamente, do lado de fora, bater na malha. António Wadden ainda tentou chegar e evitar o pontapé de canto, mas eis que temos este segundo pontapé de canto consecutivo para a formação do Angé. E este é um dado certamente importante para Ruben Amorim, para já este pontapé de canto, com corte de Fedal, a tal consistência defensiva que foi muitas vezes arma na época passada. Nesta pré-época é evidente que estamos a falar de pré-época e, portanto, vale o que vale, mas a questão defensiva é importante e eu recordo que até agora o Sporting, e este é o 7º jogo da equipa, é apenas a 2ª vez em que não está a sofrer golos nesta pré-temporada e esse é um aspecto certamente importante para Ruben Amorim. Outra vez foi num jogo que não foi transmitido, a vitória por um 0 sobre o Belencio Sade. Acho que, acima de tudo, é fundamental e tu repara normalmente que quem é campeão tem os melhores registros, sempre, principalmente defensivos. É a equipa que sofre muitos golos, ouve completamente avassaladora do ponto de vista de golos marcados e faz toda a diferença, sofre golos mas depois marca sempre mais do que aqueles que sofre, mas o Ruben não entende isso dessa forma, o futebol, o Ruben sabe que e gosta que as suas equipas tenham bolas, joguem, mas acima de tudo não sofram qualquer golo. Daí a forma de jogar o Ruben a 3 e assumiu, jogou a 3, porque é mais fácil defender. A equipa pode atacar mantendo sempre grande coesão defensiva que é aquela linha 3, mais um dos médios, portanto 4 homens, garante sempre mantendo 6 homens a atacar. Estamos no último minuto da partida, 2-0 vitória do Sporting, golos de Gonçalo Inácio e de Paulinho, dois dos muitos escardinos. Aliás, esta temporada tem esse dado curioso, o jornal Diário Record fez esse trabalho, 15 jogadores do Sporting, estamos a falar mais ou menos de metade do plantel, são escardinos. Agora o remato para a defesa de Adan, um dado curioso, de facto, deste Sporting, com uma fortíssima presença de canhotos no plantel. E dois deles marcaram nesta partida. É verdade, dois deles marcaram. Eu digo sempre que é que é irrelevante, normalmente quando tens um central, principalmente na posição de centrais, quando tens um central, deses-te a jogar sobre o lado esquerdo e ninguém diz nada. Se é um central canhoto a jogar sobre o lado direito, é um ai Deus que me acuda, porque é que o central de pé esquerdo está a jogar sobre o lado direito? E mais um grande paf fora de jogo, porque é pena. Mas, possivelmente sim, estaria adiantado. Um passo a rasgar e o Nuno Santos, e termina. Acabou o jogo de vitória do Sporting por 2 a 0, neste último teste, pelo menos com transmissão, último teste no Algarve. Recordo que está agendado um jogo, também um jogo de treino, um jogo com nuances diferentes. À porta fechada com a equipa de sub-23 do Porto Ibonense, amanhã de manhã, antes da equipa regressar a Lisboa, no dia 25 tem o troféu 5 Violinos em Alvalade, num Alvalade renovado, com muitas cadeiras verdes, no novo estádio de Alvalade, no mesmo local, obviamente, no mesmo palco, mas com novas cadeiras na Casa Leonina. No dia 25, frente ao Lyon, o troféu 5 Violinos, e depois, no dia 31, a possibilidade também de ganhar o primeiro troféu da temporada perante o Sporting Clube de Braga, no duelo da Supertaça, no arranque oficial da temporada. Fedal, aqui, à conversa com Bofal, o jogador do Angé, que foi titular e que resistiu toda a partida, não foram muitos os que, assim, que jogaram todo o encontro. Temos a indicação de que haverá a reação de Ruben Amorim, não apenas ao jogo, diria que um olhar...